Dia 45, sem açúcar, seguimos aqui, firmes e fortes. Eu digo seguimos porque já tem algumas pessoas que estão fazendo isso também junto comigo, tá? Não aqui na minha casa, mas tem pessoas que começaram a ver e que decidiram também fazer, digamos, o seu próprio desafio. E o que eu acho muito interessante é perceberem nós mesmos essa diferença, né? Então, ontem eu estava falando que o açúcar, ele provocava uma diferença nos nossos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos também. E ele continua contando aqui que os poderes de tolerância e imunização do nosso corpo tornam-se mais limitados, de forma que não podemos mais reagir apropriadamente a ataques externos, sejam eles calor, frio, mosquitos ou micróbios. O excesso de açúcar tem um efeito funesto sobre o funcionamento do cérebro. A chave para um perfeito funcionamento do cérebro é o ácido glutâmico, um composto vital encontrado em muitos vegetais. As vitaminas B têm um importante papel na divisão do ácido glutâmico em compostos antagônicos complementares que produzem uma resposta no cérebro tipo siga ou pare, né? As vitaminas do complexo B são produzidas por bactérias simbióticas que vivem nos intestinos. O consumo diário de açúcar refinado faz com que essas bactérias definhem e morram. Então, a gente já não tem essas bactérias quando a gente tem um consumo exagerado de açúcar. E nosso estoque de vitamina B torna-se muito baixo, por isso que vem aquela, digamos que propaganda, né? Que a gente precisa tomar vitamina B. É por isso, porque se enquanto que a gente continuar tomando açúcar, a gente vai ter sempre falta de vitamina B. Então, o açúcar em demasia faz com que a pessoa fique sonolenta, nossa habilidade para calcular e nossa memória se perdem. Seguramente, os náufragos que comeram nada além de açúcar e rum passaram por algum desses traumas. As histórias que tinham para contar criaram um grande problema de relações públicas para os mercadores de açúcar. Os cachorros mortos no laboratório do professor Nagendin alertaram a indústria do açúcar para os perigos da livre pesquisa científica. Quer dizer, eles viram que a livre pesquisa era um perigo para eles. Por quê? Porque eles iam determinar que realmente o açúcar fazia mal e causava morte. Então, não compensava ter essas pesquisas, né? Daqueles dias até o presente, a indústria do açúcar tem investido milhões de dólares numa ciência subsidiada, é lógico, funcionando por trás das cortinas. Os melhores nomes da ciência que o dinheiro pode comprar têm sido contratados na esperança de que possam um dia surgir com alguma coisa que seja, pelo menos, pseudociência, né? Em forma de boas novas sobre o açúcar. Está claro que tudo que é pago, né? Os investigadores que acabam recebendo uma grande quantia de dinheiro para investigar determinado produto, eles não vão ser contra aquilo que eles estão recebendo, né? Eles vão dizer sempre coisas a favor. No entanto, tem sido demonstrado que o açúcar é fator principal na caridade dentária, o açúcar na dieta provoca obesidade, a retirada do açúcar tem curado doenças universais, como diabetes, câncer e males cardíacos. No entanto, a história das tentativas feitas pelos departamentos de relações públicas dos fabricantes de açúcar iniciou-se em 1808, na Inglaterra, quando o Comitê das Índias Ocidentais relatou, perante a Câmara dos Comuns, que estava oferecendo um prêmio de 25 guineus a quem apresentasse as experiências mais satisfatórias, provando que o açúcar não refinado era bom para alimentar e engordar bois, vacas, porcos e ovelhas, né? O alimento para o gado está sempre em dependência da estação do ano, sempre caro. E o açúcar, naquela época, era tremendamente barato. Então, vocês veem que já estavam querendo até empurrar o açúcar para os animais, né? As pessoas não estavam comendo na quantidade desejada, eles precisavam vender, né? Então, para quem? Para o gado. Os porcos vivem no meio do lixo, porque sabem como fazê-lo. As ovelhas também não são tolas. Quando o fertilizante artificial foi introduzido na Inglaterra, um cético fazendeiro dividiu seu maior pasto em duas partes. Eu tinha ouvido toda aquela propaganda científica, ele contando, né? Eu tinha ouvido toda aquela propaganda científica alemã sobre as maravilhas dos fertilizantes químicos comprados nas lojas, mas eu tinha um certo respeito pela inteligência e instinto de meus amigos de quatro patas, suas ovelhas. Naquele outono, utilizou numa das metades do pasto o novo produto para experimentar e no outro utilizou o estrume que utilizou a vida inteira, né? Na primavera seguinte, retirou a cerca do meio, que ele tinha dividido o prado, né? Retirou a cerca do meio, entre as duas metades, e soltou suas ovelhas. Dentro de poucos dias, elas estavam todas pastando aonde? No lado que era tratado à moda antiga. As ovelhas não são tolas, gente. É a mesma coisa que os gatos, né? Eu lembro, isso me trouxe uma lembrança, de lá na casa da minha avó, existia naquele lugar onde eles moravam, existe ainda, né? O que eles chamam de pistifatoria, tá? Que é um lugar onde eles criam peixe. Então, não era do mar, era da tipo piscina, né? Que eles colocam lá, colocam comida e tal, e eles vendem esse peixe. Minha avó, de vez em quando, comprava aquele peixe, tá? E aí, um dia, o meu tio falou, olha, se o gato comer, eu como. O gato não comeu. O gato foi pra onde? Pro peixe, a sardinha, né? Que tinha sardinha, foi pra sardinha, mas não foi pra esse peixe, que é um peixe considerado muito mais caro, né? Então, pra vocês verem que até os animais, eles têm o seu sexto sentido, de saber o que é bom pra eles, e eles não foram no prado, naquele terreno onde estava lá a comida, né? Eu não sei que tipo de planta que ele plantou pra elas comerem, mas onde estava aquela plantação que era comida pra elas, o mesmo tipo de plantação, só que colocado com produto diferente na terra, né? Então, pra vocês verem que, realmente, nós somos mesmo enganados por todas as partes, né? até a própria alimentação dos animais que podem chegar na nossa mesa, eles estão também contaminados, muitas vezes, por comer alimentos que não são, digamos que 100% naturais, tá bom? Então, vamos lá, sabendo um pouquinho mais a cada dia, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau.